Boa, boa e força, vai parar longe de mim Sair nunca de emoção, vai sofrer meu coração Boa, boa e força, vai ser meu jardim Mas um dia sei que volta, vai levar a tristeza de mim Boa, boa e força, vai ser meu jardim Mas um dia sei que volta, vai ser meu jardim Mas um dia sei que volta, vai ser meu jardim Mas um dia sei que volta, vai ser meu jardim Sair nunca de emoção, vai sofrer meu coração Boa, boa e força, vai parar longe de mim Sair nunca de emoção, vai sofrer meu coração Boa, boa e força, vai ser meu jardim Mas um dia sei que volta, vai levar a tristeza de mim Boa, boa e força, vai ser meu jardim 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 Sobrando perfeito, vai ser meu jardim Boa, buenos dias, paraguas e álcool Postamos a chicote, accustomed A Câmara da Câmara da Câmara A 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 Câmara da Câmara Eu sou empregada na moral Quando a patroa eu me peço, não sei desse ruído Eu sou empregada na moral Eu sou empregada na moral Quando a patroa eu me peço, não sei desse ruído Eu sou empregada na moral A voz é de atrapalhada Deixa eu pegar na moral Essa é a patroa Deixa eu pegar na moral 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 Amorada Dona patroa e eu me peço Você distribuí Deixei pregar na namorada Deixei pregar na namorada Deixei pregar na namorada Dona patroa e eu me peço Você distribuí Deixei pregar na namorada Música Música A outra disse sou um bom marido Música Se eu pudesse ficar como as tuas Não riscaria desse embarazo Vou ter que fazer só uma vez Eu não macho certo o que eu faço Música Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigando comigo Hoje mesmo astral não dá com nada Opre de cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me inveja Meu coração está do outro lado Música 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 Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Poder te fazer só uma vez Eu não acho certo o meu coração Chegando o sucesso do Morca Real Vai, caramba, azul Amor, seu Deus, amor Quando as almas perdidas se encontram Uma chucada pelo desfazer Um acento riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenhados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria E ao morrer nesta tarde morena Quando o som despacito se vai As lembranças branqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Sobre as flores dos velhos e pês Sempre viva dormida se acorda Na lembrança da primeira vez Sempre viva dormida se acorda Na lembrança da primeira vez Compre acair E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças franqueiam as águas, passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas, cigarras, sobre as flores dos velhos e pês, sempre viva, dormida, se acorda, na lembrança da primeira vez. Sempre viva, dormida, se acorda, na lembrança da primeira vez. A CIDADE NO BRASIL 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 É, tô vivendo, tô vivendo Segundo o que deu não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mais nada, ela que vai te esquecer Você foi o caminho a ser O inferno veneno a crescer O amor que eu perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito Ai, nem vale A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez A vontade de ter você Só mais uma vez É, tô vivendo, tô vivendo Deixando o tramado Com sua parecida No lado do lado Adoreci o namorei Que me deixou armarado Deixei a vida Pequena por Deus Confesso desconsolado Não tem jeito de ser Bebendo pra ele esquecer Sessenta dias apaixonado Deixando o tramado Com sua parecida As minhas sentinas Pois ela é infinita Vem que serão do pecado Um pedraço da minha vida Um pedraço do meu passado Não mais eu esquecerei Apareci na bunda Amo aço Como esses pássaros Amo Rebubou Amo aço do meu passado 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 Enchei tudo e sei, repito pra esquecer, 60 dias apaixonado Saudade, saudade minha cara Enchei tudo e sei, repito pra esquecer, 60 dias apaixonado A descoxinha do meu coração, a promessa é tão que eu quero contar Vira a madrugada, quando a páscoa lá, fazendo a morada Começo a cantar, com satisfação, a rei e o corão Quando a mistra não sai a grama, dentro escutando O caro ferrando, salinha cantando, do jeito de falar Ô nossa senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido Eu vou ter que deixar, esta nova vida, aqui na cidade Viver na saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não tem o bem Eu tenho pensado, eu fico no bem, mas essa moreira Não sabe o sistema que eu fui criar Eu vou ter que deixar, eu vou ter que deixar, eu vou ter que deixar E alguém está chorando, corra, cuidado Lindo demais Lindo demais Lindo demais Lindo demais Lindo demais Lindo demais Davi A minha vezinha já te refei, E já me cansei de tanto sofrer, Nesta madrugada estarei me partindo, Da terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, um gato perrando, Cunhando, piando, lua escurecendo, A luma prateada, traneando as estradas, Arreuna bolhada, vejo a noite cedo, Eu preciso ir, pra ver teu valido, Foi lá que nasci, lá quero morrer. A minha vezinha já sou prosta, Vamos lá, rapaz. Jantar com você é muito mais, né? Manças que ninguém entende, Em uma mulher, Não andava nada bem, Eu vou ao chão entre minhas mãos, Quantas vezes me humilhava, Na chora de cor, Não andava nada bem, Mesmo que eu peguei, E de casa com o irmão, Cuido da minha vida, Alguém que me adorava, Não esqueça aquele dia O vento do mundo Desalma-me e expulsou Na porta pra fora Hoje chora, dependida Da manhã levanta E a toda noite senti minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Quantas vezes te implorei De carinho Tenho que agora Não estou sozinho Tá difícil de gostar Não dá de me sentir gostar Para te mostrar